Animal Well é o melhor indie de 2024? Bem, pelo Metacritic, ele tá sendo um dos indies mais bem avaliados do ano de 2024, chamando muita atenção, e em algumas rodas de discussões eu vejo muita gente elogiar o Animal Well, então eu fui jogar, e zerei o Animal Well e fiz algumas coisas a mais também, e eu não entendi muito o sucesso e o hype de Animal Well, pelo menos não até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, que é um jogo muito interessante, possui alguns aspectos um tanto únicos, mas ao mesmo tempo é que ele é um Metroidvania, como vários outros Metroidvanias, ou não? Vambora pro vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos falar do Animal Well. Bem, o Animal Well a gente joga com uma bolinha, uma bola, um negocinho ali, e aí a gente cai num local desconhecido, meio ali até assustador, que você não sente que é um local seguro, você é uma criatura um tanto indefesa, e ao mesmo tempo existem várias criaturas e animais cercando esse lugar, que podem ser hostis ou não com você. E aqui é o jogo de Metroidvania, você vai explorar o jogo, você tem um mapa, esse mapa vai se interligando em diversas partes, e tudo do jogo é visual, porque o jogo não possui uma gota de diálogo, não existe diálogos em Animal Well, então tudo que você vê, você tenta especular, criar teorias que, pra falar a verdade, eu nem sei muito se existe uma história nesse jogo, ou se são conceitos de história, não fui muito a fundo ainda, né? Mas, o fato é que você tá caindo lá e você precisa coletar quatro chamas pra você chegar no final do jogo, e é aí que o jogo começa, você vai explorando o game, andando pelos caminhos, se perdendo, procurando o que falta pra você chegar, e óbvio que como todo Metroidvania, você vai encontrar vários, mas vários locais, que você vai falar, não dá pra acessar isso aqui. O Animal Well, ele é um pouco diferente de alguns outros Metroidvanias, porque pelo primeiro ponto é que o foco dele não é o combate, ele basicamente não existe combate, salvo umas raras exceções, se é que dá pra chamar isso de combate, porque são coisas muito simples. Por exemplo, existem alguns inimigos que vão perseguir ali o seu personagem, e você tem um itemzinho que você pega no cenário, que são as bombinhas, que você taca, elas estouram, bombinhas mesmo, né? brilhando ali, e você derrota o inimigo. Esses inimigos, dá pra contar no dedo, as vezes que eles aparecem, eles são muito poucos e escassos no game. Então, basicamente, você não tem combate, você tem umas coisas que dá pra gente chamar de chefe, mas que todas as lutas são feitas meio que de uma forma de puzzle, uma forma meio de utilizar o cenário pra passar por elas. E na verdade, o Animal Well é um grande Metroidvania puzzle, porque é um jogo de puzzle, basicamente. você precisa madutar como você passar de um ponto A pro ponto B, de um local, pra você chegar naquela chama. E, basicamente, você vai quebrar a cabeça com isso. Ele é um quebra-cabeça, muito mais do que um Metroidvania, de, sei lá, derrotar inimigos, derrotar chefes, pegar uma habilidade X, pegar uma habilidade Y, e você... Ah, agora eu vou voltar lá. Não, Animal Well, por mais que você vai pegar as habilidades, você vai fazer isso resolvendo puzzles, e tentando passar de trechos do mapa que você não entende. E, claro, que as habilidades, que não são bem habilidades, são itens que a gente pega, é algo que, pra mim, é um ponto bem positivo no jogo, é o que chama a atenção, porque ele foge um pouco da estrutura de alguns Metroidvanias. Como, por exemplo, você acha que... Ah, eu não alcanço esse lugar. É óbvio, foi o que eu pensei a primeira vez que eu vi. É óbvio que eu vou pegar um pulo duplo aqui no futuro. E em nenhum momento do jogo eu peguei um pulo duplo. O que você pega é um negocinho de soltar bolha, e você sobe numa bolha, e dessa bolha você consegue alcançar... É tecnicamente um pulo duplo, mas não é um pulo duplo. É uma bolha que você solta. As habilidades são criativas. Você tem um ioiô, por exemplo, que ele serve pra atingir alguns lugares, algumas switches pra você apertar, né? E é um ioiô que ele usa uma física como se fosse um ioiô. É bem divertido, né? Você tem um disco que você joga, e você pode subir nesse disco também, meio que voar. Então, assim, ao mesmo tempo que você tecnicamente tem algo relacionado a como se fosse um pulo duplo, ou a um dash super distante, igual você tem no Hollow Knight, utilizando o disco, eles são utilizados de uma forma de item diferentes, e que são um pouco mais burocráticas de você conseguir acertar. O pulo duplo você vai apertar duas vezes e pular e chegar no local. A bolha, você pode errar a bolha, você pode cair da bolha, e a bolha vai descendo rapidinho com o tempo. Então, são habilidades bem criativas, eu achei bem legais. E óbvio que tem outras habilidades que vão ser utilizadas pra performar puzzles durante o jogo. Então, acho que as habilidades do Omnimal Well, elas ficam um tanto fora da casinha em relação a muitos outros Metroidvanias. Eu acho que esse é um baita ponto positivo pro jogo, e acho que é uma das coisas que chamam muita atenção pra ele. E, basicamente, é isso. A gente vai andar o jogo pegando as coisas, pegando esses itens, passando, e existem puzzles difíceis, existem puzzles que, em momentos, você vai querer simplesmente falar, pô, eu acho que eu vou dar uma olhadinha na internet. Você fica um tempo matutando. Mas seja persistente, porque eu acho que vale muito mais a pena você ser persistente tentando descobrir os puzzles do que você ir pela internet. Mas tem um puzzle específico que é pra você pegar a última chama que eu deixei pra pegar, que depende da ordem, você pode pegar uma ordem diferente, que, nossa, cara, aquilo ali era meio difícil de descobrir sozinho. Então, tem umas coisas que são meio complicadas de você descobrir, tá? Mas, basicamente, o core de Animal Well é isso. Ele é um Metroidvania de puzzle. E, olhando isso, eu falei, cara, beleza, que jogo legal. Que jogo bacana. O jogo foi divertido. Início e fim, eu fiquei ali, concentrado, jogando Animal Well. Gostei bastante. O jogo não é gigante. Ele durou, acho que, umas 10 horinhas ali pra mim. Tá? Mas eu olhei e falei, beleza, é um Metroidvania com umas habilidades tão diferentes, mas por que é o jogo mais avaliado, o indie mais avaliado do ano? Por que tá sendo considerado um dos melhores indies do ano? E aí, eu comecei a entender um pouquinho algumas coisas. Eu não sei se isso ainda faz ele ser o melhor indie do ano ou o jogo que mereça tanta avaliação. Mas ele tem uma coisinha que se chama Detalhes e Segredos. Que é uma coisa que, depois que você fizer o Animal Well, ainda vai ter muita coisa pra você descobrir. E é muito legal isso. É o tipo de coisa que eu gosto. Mas, o Animal Well, por ser um jogo um pouco mais complexo em alguns aspectos, existem coisas que, pra você descobrir, é aquele negócio soul, sabe? Aquele negócio que a comunidade vai trocando ideia porque são coisas que não estão na cara do jogador. São coisas que são difíceis de descobrir. Tem uma flauta que você consegue descobrir, né? Olhando as coisas, pegando pelo mapa, ou você pode pegar a cola na internet, que você tocando certas notas vai te permitir utilizar o Fast Travel, dar uma teleportada, por exemplo. e são coisas que a comunidade vai descobrindo, vai trocando ideia que, às vezes, você não consegue descobrir sozinho. E você tem, acaba tendo também, depois que você termina, além de um final secreto, você tem upgrades melhorados ainda. Então, você não pega, por exemplo, todas as habilidades quando você zera. Quando você zera, quando eu zerei, por exemplo, tava faltando uns 3 ou 4 habilidades pra mim. Ou seja, tem coisas que você precisa pegar ainda, que vão ser úteis e que vão liberar outras partes do jogo que você ainda não conseguiu pegar. Então, Animal Well é uma caixa de segredos. Quando você termina, você meio que só deu uma arranhada meio que na superfície. Ainda tem coisas ali profundas pra você descobrir. Criaturas, segredos, mistérios, chefes, situações, mapas pra você descobrir. Habilidades, mano. Eu, por exemplo, tava fazendo Animal Well, fui ver um vídeo, eu tenho o upgrade da bolinha. Depois eu vi um cara com o upgrade que ele vai subindo na bolinha sem ela cair. Aí depois tem um que solta bolhas infinitas. Eu falei, opa, tem outras habilidades aqui além daquela habilidade que eu tô utilizando ainda pra eu descobrir, pra eu aprender. Então, Animal Well é um jogo se você gosta disso. É aquele jogo que você vai zerar, mas você sabe que ainda tem um pouco de camadas ali embaixo. Tem coisas ali embaixo, segredos obscuros, talvez, pra você descobrir. Eu ainda não descobri tudo do Animal Well, tem bastante coisa pra fazer. Ele acaba unindo bastante os coletáveis com também essas coisas pra você desbloquear, porque no jogo existem os ovinhos que eles ficam bem escondidos e são os coletáveis do jogo. Você vai pegando vários ovinhos e esses ovinhos você tem uma sala que você vai desbloqueando coisas, né? Inclusive, a flauta que é uma habilidade que até onde eu sei, pelo menos, eu precisei dela pra zerar o jogo, você precisa coletar acho que são seis ovinhos. É pouquinho, tipo, naturalmente explorando você acaba desbloqueando ela. Mas ele une o coletável com a necessidade de progressão também. Então, se você for fazer o 100%, os coletáveis eles não estão ali só pra... Ah, você pegou os 30 coletáveis e pum, troféu. Não, eles vão desbloquear coisas pra você progredir mais no jogo ainda. Então, é interessante o Animal Eu acho ele muito bacana. Eu não sei se ele é o melhor índio novamente do ano falando por mim, mas que ele é um jogo que desperta curiosidade, um jogo que vale muito a pena você experimentar e jogar porque ele tem uma atmosfera legal, ele tem umas habilidades diferentes, eu acho que vale. Então, confira o Animal Eu, dê uma olhada aí porque é um jogo muito bacana cara, e eu recomendo demais, tá? E é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima e tchau, tchau.